oi gente eu sou o lucas e tenho sete anos hoje eu vou fazer um vídeo para vocês sobre a tabuada do nabi mas só com os dedos então vai começar na seguinte maneira mas antes já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal vai começar da seguinte maneira sabe os 10 dedos lógico que você ia ter 10 dedos então se você for estudar com uma prova do enem você não pode colar você não pode fazer nada você tem que usar só na mente você pode usar esse truque tipo assim quando você abaixa esse dedo ele vira um nada quando você levanta ele vira a dezena tipo assim 9 x 1 9 9 x 3 9 x 2 18 9 x 3 27 9 x 4 36 9 x 5 45 9 x 6 54 9 x 7 63 9 x 8 72 9 x 9 81 e 9 x 10 90 esse foi o vídeo gente espero que vocês tenham gostado se gostou deixe um comentário se não gostou deixe um comentário mesmo assim mas se você não gostou deixe um like ou se você não gostou deixe um like mesmo assim inscreve no canal e ative o sininho tchau gente até o próximo vídeo tchau tchau tchau